Olá, eu sou o Sensei Sandro, da Escola de Mangá Japan Sunset, e gostaria de falar com você, futuro ou futura mangaka, sobre o meu conteúdo para o curso de férias, que será agora em dezembro e janeiro. Tá chegando, hein, galera? Esse curso é para você que deseja tanto aprender do zero, né, que é aquele que não tem conhecimento nenhum, até para aqueles que já tem uma certa experiência, né, já sabe desenhar algumas coisas, né, e gostaria de estar melhorando as suas técnicas ou até buscar um estilo próprio também, tá bom? Então, galera, eu vou falar para vocês rapidinho uma breve... só para falar um pouquinho dos temas que haverá, né, no curso de férias de dezembro e janeiro, tá bom? Então, esses são os temas, ó, para dezembro seria... seria não, será, né, rejuvenescendo personagens idosos, tá bom? Então, a gente vai pegar personagens de animes famosos, né, que eles... que são idosos, né, que a aparência deles são idosas, e a gente vai rejuvenescer eles, tá bom? Ou seja, vamos deixar eles mais novos. Depois serão... é... depois o outro tema será roupas tradicionais antigas, que a gente vai pegar as roupas no geral, assim, do mundo inteiro, daquelas roupas tradicionais mesmo, né, que as pessoas costumavam usar antigamente, tá bom? Depois tem um animal terrestre, que é um tema que a gente pode estar abordando também, que é questão de animais, é... que ficam na terra, né, e... nesse caso seria um cavalo que nós vamos estar aprendendo a fazer, tá bom? Depois também tem, é... desenhando e pintando com uma cor só, que é tipo um desafio bem hardcore. Tem posturas com armas brancas, e para aqueles que não sabem o que significa armas brancas, são aquelas armas que não são armas de fogo, tá bom? Tipo revólver, bazooka, essas coisas. E aí teremos também profundidade em cenários, que também é muito importante, a gente tá fazendo não só um desenho de um personagem, mas também o fundo, né, para deixar o desenho mais completo. Também temos um animal aéreo, que seria baseado em pássaros, né, aves em geral. Depois uma técnica interessante também, que é o flipbook, que é uma breve explicaçãozinha, é como se fosse uma... uma animaçãozinha bem curtinha, que a gente pode estar fazendo, né, usando bastante bloquinho de papel para fazer uma animaçãozinha. E para finalizarmos o de dezembro, né, o curso de feira de dezembro, nós faremos alguma coisa referente ao Natal, né, uma coisinha especial para o Natal. Fechando assim, então, o curso de dezembro. E aí sim, indo para o curso de janeiro, com as lições de rosto e formatos, né, porque não tem só um rosto com um formato só, a gente sempre tem rosto, os formatos variáveis, né, de rosto, seja ali mais quadrado, mais fino, e assim vai. Desenho com caneta, tá bom? Que é tipo um outro desafio bem legal de se fazer. Exercício de sombra e luz, tá bom? Principalmente usando o lápis 6B, que é um lápis de ponta grossa, né? Depois vamos para o tema animal aquático, que é o contrário do terrestre, né, esse aqui agora é o aquático, que é voltado para cavalo marinho, lula ou polvo, tá bom? Que aí nós vamos ver aí qual que nós vamos colocar para estarmos aprendendo a desenhar. Também vai ter corpo em movimento, para você que é aquele só, está acostumado só a fazer personagem parado, né, sem movimento nenhum, então esse exercício também serve para você. E também é efeito de explosão, tá bom? Para alguém queira fazer alguma cena de ação, né, ou até mesmo de acidente, essas coisas, efeito de explosão já vai se encaixar perfeitamente para você também. Também vamos ter, teremos mãos e gestos, porque eu sei que mãos, a tendência de muitas pessoas é, o problema é as mãos também, né, que é sempre um pesadelo para muita gente. Teremos também, teremos também, é, comidas, né, japonesas, tá bom? Comidas japonesas, que a gente, sim, vamos aprender a desenhar sushi, sashimi, tempura, yakisoba, se bem que yakisoba tradicionalmente é da China, mas, né, é uma coisa bem, coisa assim do, é uma coisa bem forte no Japão também, né, que a gente fala Japão e lembra o ramen, né, do Naruto, quem não conhece o Naruto, né? E aí tem isso aí que a gente vai aprender a fazer também, desenhos bem básicos de comidas, tá bom? Japonesas. Vamos também estar aprendendo a desenhar casas, sem ser aquelas casinhas, né, bem básicas que muita gente desenhava, né, que era uma casinha bem simples, essa a gente vai estar fazendo com perspectiva, pontos de fuga e tudo mais, tá bom? Depois haverá outro exercício de desenhando motos, tá bom? Um tipo de veículo, né, que é importante também estar fazendo algumas coisas do tipo. posturas de personagens sentados, que também é legal estar fazendo, né, tipo, aprender a fazer. Tanto que já o de moto liga com as posturas de personagens sentados, né, que você pode fazer já um personagem sentado numa moto, que aí já combina uma com a outra, né, do exercício. E para finalizarmos, né, o curso de férias de janeiro, seria, será roupas colegiais japonesas, tá bom? E também é importante a gente estar aprendendo a fazer, ainda mais se você quer criar um, ou tem plano de fazer um mangá, e esse mangá é voltado para jovens, né, e jovens normalmente tem essa coisa com escola, né, então aí vocês vão aprender a fazer também uniformes, né, escolares japoneses, tá bom? Então, galerinha, esse aí é o curso, os cursos, né, de dezembro e de janeiro para vocês estarem fazendo, tá bom? E aqui, ó, o sensei vai mostrar uma breve, um breve desenho para vocês aqui que eu cheguei a fazer tanto no manual, como também no digital, sendo colorido, em preto e branco, tá bom? Uma breve, uma breve breve aqui para vocês que o sensei consegue fazer, ó, as técnicas, né, os desenhos do sensei. Isso aqui é a Chobits, né, é a Chi, do mangá anime chamado Chobits. Aqui tem o Kurama, do anime Yu Yu Hakusho, tá bom? Essas são as técnicas feitas à mão mesmo, tá? Até a pintura também, com lápis de cor e canetinha. Esse aqui é do Naruto, né, que é o Neji, o Rock Lee e a Ten-Ten. Esse foi um desenho feito à mão, porém a pintura foi digital, tá bom? Esse aqui é um desenho, a caneta Biki, azul, tá? E por incrível que pareça, a verdade, todo esse detalhe de rachura, né, que é esse formato rabiscado, sobrou muita tinta ainda na caneta, tá bom? Para vocês que estão curiosos, para saber se acabou a caneta ou não. Sobrou muita tinta ainda. Esse já é um desenho em preto e branco, usando um lápis 6B, tá bom? Com efeito de luz, né? Esse foi um desenho 100% digital, né? Eu fiz um desenho baseado no Yu-Gi-Oh! Mas eu fiz a minha pessoa aí, né, fazendo cosplay de Yu-Gi-Oh! Então é um desenho digital. Um desenho um pouquinho mais real, né, um pouquinho mais realístico. Também no manual, né, tanto a pintura como o desenho. Mais um desenho no manual, tanto a pintura como o desenho em si também. É o Bell Dandy, né, do Megami-sama. Mais uma aparição minha aqui, fazendo um cosplay, né, do Edge, né, do Fullmetal Alchemist. Essa personagem eu até esqueci o nome, mas ela é do anime chamado Fushigi-Yugi, é bem antigo. Também desenho manual, tá bom? E mais um desenho digital aqui, que eu até usei pra capinha das aulas, que é do... Eu fazendo cosplay, mais uma vez, né, do Tai, que é um personagem do Digimon, tá bom? E do lado aqui, o Dinossauro, aí é o Agumon. Tá bom, galera? Então esses são alguns desenhos que eu tenho, né, que eu fiz no longo do... Da minha experiência, né, de desenhista. Tenho mais ainda, né, mas se eu fosse mostrar tudo aqui que eu tenho... Então é isso, só pra vocês terem um conhecimento, né, das minhas técnicas, né, e que eu posso estar passando pra vocês também, beleza? Então, espero ver vocês aqui no curso de férias de dezembro e janeiro da Japan Sunset, ok? E venha, que são poucas as vagas também, tá bom? São poucas as vagas. Eu realmente espero por vocês e que eu possa estar... Que eu possa ajudar vocês a melhorar, né, e passar, né, que seja um pouquinho do meu conhecimento desse mundo maravilhoso que é o anime e o mangá, que a gente ama tanto, tá bom? Então é isso. Espero vocês em dezembro e janeiro agora, hein? Grande abraço. Tchau, tchau, do Sensei Sandro!